Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se cega a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância.